Vai lá, minha cozinheira Olá, tudo bem com vocês? Então, fazia muito tempo que eu não fazia vídeo Uma das minhas promessas de 2017 Fazer mais vídeos No mínimo dois por semana Não briguem comigo Eu prometo que Eu vou tentar Não vou dizer que eu vou conseguir, mas eu vou tentar E eu espero que dê certo Que eu consiga continuar Gravando os vídeos pra vocês E o vídeo de hoje Como nós estamos no verão E eventualmente Vem essas dúvidas De produtinhos Que usar no verão Pele, de cabelo Então eu resolvi fazer uns vídeos Mostrando os produtos que eu uso O de hoje Vai ser Produtos de pele que eu uso no banho Não são muitos Mas eu acho que as dicas são boas E eu acho que vocês vão gostar bastante E espero que vocês gostem Então Vamos começar Eu vou mostrar primeiro os produtos que eu uso no rosto Na pele do rosto E depois os que eu uso no corpo No banho Eu sempre Por mais que eu tenha lavado Por exemplo Se eu tomo no banho no meio do dia Por mais que eu tenha lavado o rosto De manhã Sempre que eu tomo no banho Eu lavo o rosto de novo Eu faço todo o processo novamente E eu uso esse aqui Da Clean Clear Eu comprei lá nos Estados Unidos O nome dele é Essentials Foaming Facial Cleanser Ele é oil free Ele é esse laranjinha aqui Eu gosto bastante dele Depois que tu passa ele Tu sente Que a pele Tá limpa E bem macia Eu aqui em cima Eu tenho uns Cravinhos Uns espinhas Não sei Tipo A olho nu A olho nu É bom né De longe assim Não aparece Mas Quem olhar de pertinho E tocar assim Vai ver Que tem E Elas sempre estão Mais Aparentes Quando eu acordo Ou quando Eu tipo Não faço As limpasas E depois que eu passo O sabonete Ela fica bem mais Como é que eu vou dizer Bem mais Tipo Ela não fica tão áspera Como Ela ficaria se eu não tivesse passado Entendeu? Mais ou menos isso Então é esse aqui Sabonete que eu uso no banho Depois se vocês quiserem Eu posso fazer outro vídeo Falando dos cuidados de pele Sem ser no banho Porque daí eu uso o outro sabonete Aí Uma vez por semana Eu uso esfoliante Porque não pode passar muito né Ou antes era a louca do esfoliante Tipo Se eu sentia o meu nariz Meio áspero Eu já usava esfoliante E tipo Um outro dia se eu tomasse banho de novo Se eu sentia esse áspero de novo Eu vou passar o esfoliante de novo E isso é completamente errado Porque começa a agredir muito a pele Então Quando eu fui na dermatologia Ela me explicou Que eu teria que passar Uma vez por semana O esfoliante Então O esfoliante que eu estou usando No momento Não é um dos meus preferidos Eu prefiro o dessa Nives Mas Como o meu acabou E agora eu estou usando esse aqui Ele é muito bom também Só o cheiro dele Que é muito forte O alho Quando eu obrigo o alho Só passar Que tipo A pele dele está muito Muito áspera Assim Que eu vejo Que está necessitando De um esfoliante Para limpar Ele não gosta Muito de usar Por causa do cheiro Que é muito forte É esse da Birds Bees Eu também comprei Lá em Orlando Lá nos Estados Unidos Ele é de Pêssego É o mesmo Do Sun Nives Que eu uso Também Ele é de pêssego E Ele é Pêssego com Alguma outra coisa Willow Bark I don't know Não sei o que é isso Esse aqui da Birds Bees O Peach and Willow Bark De Pore Scrub Ó Ele é bom Para amenizar um pouco Os pores Não sei se eu compraria de novo Esse Esse cheiro aqui Esse de pêssego Porque é muito Muito forte Mesmo Tipo Nem sei Que cheiro Que dá para comparar Não liguei ainda Mas É Na consistência dele Ele é muito bom Porque ele Ó Não sei se dá para enxergar Ele é clarinho E ele tem bastante esferas Para fazer a esfoliação Então isso é bom E ele não fica só No creme Quando você mistura Assim Ele fica mais Nas esferas Do que O creme Então Quando você vai passar Ele realmente vai esfoliar Porque Ele tem umas esferinhas Bem grossinhas E bastante Então Eu acho ele muito bom Só o problema dele É É o cheiro mesmo Outro produto Que eu uso no rosto Agora Por causa do verão A pele fica mais oleosa Os pores ficam mais Enxergotados E tal Daí Eu estou usando Esse aqui Que eu acho muito bom Muito, muito, muito bom Eu também comprei lá em Orlando É da Bioré 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 Acho que fala É Charcot Pore Minimizer Tipo Ele é pra minimizar Os pores Ele é com Carbom natural Ele é bem pretinho Não sei se dá pra ver aí Aqui dá pra ver Ele é preto 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 E ele meio que faz Uma esfoliação também Porque ele também tem Umas esferinhas Bem pequenininhas E eu estou gostando Bastante dele O Alice tem Minha pele Bastante oleosa E Esse aqui tem ajudado Bastante A pele dele E Até estou triste Porque já está acabando E provavelmente Não vai durar Até a minha viagem Mas É uma dica boa Pra quem for lá Compre esse aqui Que é muito bom Agora vamos Para os produtinhos De pele Que eu uso No verão Tanto no verão Quanto no inverno Mas no inverno Eu não uso tanto Um dos produtos A primeira coisa que eu faço É passar esfoliante Esfoliante no inverno Eu não uso Muito Porque Parece que a pele Fica mais sensível No inverno E aí eu Eu Acho que agride Um pouco mais Do que no verão Daí eu não utilizo ele Tanto é que ele está Faz tempo que eu tenho E ele assim Vai Está parecendo fundinho Porque agora No verão Que eu comecei A usar mais Ele é Ele é Ele é uma edição especial Da The Body Shop Ele é de mirtilo É o Blueberry Body Scrub Ele é em geleia Tipo em geleia E ele é um esfoliante corporal De Mirtilo Blueberry Muito fácil E Eu uso bastante Ele agora Eu estou usando bastante Ele agora No verão E ele faz E Sente que a pele Fica bem mais macia Quanto passa Eu passo nos braços Passo na minha barriga E Passo nas pernas também No meio das coxas Principalmente Porque A minha perna roça Eu tenho a perna Coxa grossa E ela fica roçando muito Uma na outra Então eu sinto que ali Fica criando Umas bolinhas Daí eu passo ali E já Suaviza Já fica bem mais macio Depois Disso Eu passo o sabonete Que é também Dessa mesma linha É o Blueberry Shower Gel Ele é um sabonete Líquido Né Estou passando no banho Ele não é oleoso Ele é um Gel normal Eu não gosto Daqueles olhos corporais Porque eu sinto que a pele Fica muito Eu não sei vocês Eu não sei se depende Do produto também Mas os que eu já testei Eu não gosto muito Porque parece que fica Meio engordurado Sabe E eu não gosto disso Então por isso que eu procuro Sempre Utilizar Hidratante Hidratante em creme Mesmo Pra banho Eu até vou mostrar um aqui Pra vocês depois Então depois que eu passo O esfoliante Depois que eu passo A pele macia Linda Eu não uso Bucha Eu prefiro usar O esfoliante Porque eu acho Que agride um pouco menos Do que a bucha A bucha é um pouquinho Mais áspera Eu acho que machuca Um pouco mais a pele Então depois que eu uso O esfoliante Eu uso esse sabonete líquido Aqui Também da mesma linha De mirtil Blueberry Depois Que já estou limpinha Já fiz a limpeza Já Já me higienizei Eu uso Esse hidratante Hidratante de banho Marshmallow Da Egeo Doce Que é do Boticário Eu até já fiz um post No blog sobre ele Vou deixar o link Aqui embaixo Ele já está até no fim E eu queria comprar Outro hidratante de banho Pra testar Hidratante mesmo Não um óleo Hidratante Alguém sabe? Se souber Deixa aí nos comentários Eu acho esse aqui Muito, muito, muito bom Só que eu queria testar Algum outro também Pra ver se Teria algum melhor Ou pra testar mesmo Pra conhecer produtos diferentes Esse aqui O cheirinho dele é maravilhoso Tem tipo um É um cheirinho bem docinho Às vezes ele fica meio Deu ativo De tão doce que é Até por isso também Eu queria Ver se eu achava Um outro pra testar Ele é Parece um cheirinho De merengue Não sei É um cheiro bem doce Bem gostoso Mas ele às vezes Fica meio enjoativo Sabe? Daí Mas ele é Um produto muito bom Quando você Principalmente Depois de fazer Todas essas duas etapas Que eu falei Passar esfoliante Passar sabonete Passar ele A pele fica Muito, muito cheirosa E principalmente Hidratada Que é o importante, né? Principalmente agora No verão, né? Também uso Hidratante fora Deixa eu Que é o Eu não trouxe aqui agora Pra vocês Pra mostrar Mas a única coisa Que eu faço Fora do banho De cuidar Com a perna E o corpo É passar hidratante Que é o meu Que eu uso É o pink e azul Da Victoria's Secret E também uso Os body splashes Da pink também Eu tenho o azul E tenho o verdinho E os meus cuidados De pele No verão São esses Depois eu vou fazer O vídeo de Cuidado com a pele No teu rosto Só com os produtinhos Que eu uso Fora do banho Vou fazer também Um vídeo com Produtos que eu uso No cabelo E depois Que eu viajar Se eu quer comprar Novos produtos Se eu achar Alguma outra coisa Diferente Que vai modificar Muito os produtos Que eu estou usando No momento Eu também faço Um vídeo novo Pra vocês De cuidar Esse café No banho Tá bom? Espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece de seguir A gente nas redes sociais Acompanhe o blog Aqui do blog Tá aqui embaixo Que Eu não vou dizer Que eu estou sempre Postando coisas novas Por lá Mas Eu estou postando Postando Coisas novas Posts novos E lá no Instagram Eu estou sempre Por lá também Então segue lá Blog no YouTube E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam De se inscrever No canal Pra quem ainda não é inscrito E dar um joinha Pra quem curtiu Tá bom? Beijinhas Tchau, tchau Oh my god Oh my god